É o DJ, é o Neil Martin, é mais um arco Mais uma vez, mais uma história de um menor que foi em busca da conquista Tempo é rei, desmascarei os falsos que rodeavam a minha vida Tudo bem, tô contando aqui sem a coroa, tá feliz da vida Nós tá bem, agindo na calma, buscando a melhora pra família Piscica, suminha, estourado, mano, isso o dinamismo Já dá como a nova pra velhinha, o mundo está por mala e marinha Tudo bem, vem do mundo, do jeito que nós queria Com a vida que eu pedi pra Deus, abençoar minha família Não corre louco, sempre atrás de um pouco pra Deus É meu sentir, é o que é do soco A tina quebrada, funciona assim, atrás da lá do duradão Da onde eu vim, eu aprendi Respeitar a paz, ser espetado Se tá junto a mim, não vou desistir Sei que Deus sempre tá do lado Meu negócio cresceu, se desenvolveu Pelas partilhas mais comentadas Falca do voz, olha de cima, abaixo Não aguenta ver no topo, espabilado Sobe no porquê, sem praça, sem capacete E mais tarde tem bailão É condição E as partes vai rebolando até o chão Esse é o sonho de quem mora no lado de cá Quero viver pro te trampar Dar condição pra família Esse é o sonho de quem mora no lado de cá Quero viver pro te trampar Dar condição pra velhinha É o DJ a eu É o DJ a eu Fuma Obrigado.